E a procura por voos domésticos em março aumentou 2,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Quase 8 milhões de viajantes compraram passagens, recorde para o mês de março nos últimos 10 anos. A demanda por transporte aéreo internacional das empresas brasileiras também teve crescimento de 4,9% na comparação com março de 2014. Os dados são do relatório de demanda e oferta divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A pesquisa completa está na internet.